Um dos principais jogos do dia desse sábado tem uma história muito interessante que envolve a temporada passada, Mainz e Dortmund. Vou te contar nesse planejamento por que esse jogo que parece que não tem nada de tão atrativo pode ser tão especial, principalmente para o Dortmund. Mas além disso, obviamente, talvez o jogo mais chamativo do dia seja um jogo onde a gente não espera que o City vá se complicar, porque a expectativa de complicação do City é contra o Tottenham. Porém, o futebol é jogado e o City ainda tem que passar pelo Fula se quiser buscar esse título da Premier League. O Arsenal joga no domingo contra o United. Também não é um adversário fácil, mas o United não vive também uma excelente fase. Vamos falar também do Tottenham que enfrenta o Burley. O Tottenham talvez seja a última chance aqui para o Tottenham buscar uma vaga na Liga dos Campeões. Mas o Aston Villa foi eliminado pelo Olympiacos hoje à tarde, estou gravando esse vídeo na quinta-feira. E o Tottenham tem que vencer os últimos três jogos para tentar buscar essa vaga na Champions, além de torcer contra a equipe do Aston Villa. Se não vencer esse jogo contra o Burley, muito provavelmente o Tottenham vai entregar o título para o Manchester City para não ajudar o seu rival, o Arsenal. Mas a gente vai falar sobre isso também. Além disso, claro, nós temos uma pitada extra aqui de Celtic e Rangers. Talvez o último confronto entre eles nessa temporada. Três pontos separam essas equipes e o Rangers, de novo, ainda tem uma oportunidade. Chegou a ter a liderança do campeonato na mão. Poderia depender só de si, dependia só de si e acabou se complicando. E agora, na casa do Celtic, vai ter que vencer e continuar nas próximas rodadas para buscar esse título. E na parte da tarde no Campeonato Brasileiro, o principal destaque é o jogo do Flamengo contra o Corinthians, o jogo das maiores torcidas do Brasil. E coloca frente a frente o Tite, ex-treinador do Corinthians, ídolo do Corinthians, contra o Corinthians. E num momento onde o Flamengo não vem jogando absolutamente nada, um jogo muito feio contra o Palestino no Chile. O Flamengo perdeu, não teve força para recuperar o resultado. E agora pode se complicar na Libertadores e o trabalho do Tite já está extremamente ameaçado. E, é claro, tem outros jogos interessantes para a gente poder organizar a nossa grade de trabalho por aqui. Meu nome é Theo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado. Se você não é inscrito por aqui, fica o convite para você se inscrever, ativar as notificações para não perder mais nenhum conteúdo por aqui. E eu espero te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 11 de maio. Antes de começar a falar de City e Fulham, no mesmo horário nós temos Celtic e Rangers. Então, a gente já consegue perceber que a manhã de sábado vai ser bem agitada. Por isso, pegue o seu café e acorde cedo para não perder nada. Eu queria falar um pouco sobre esse derby, esse clássico, porque é um clássico que transcende o futebol. É uma rivalidade que transcende o futebol. Nós temos o protestantismo do lado do Rangers, o catolicismo do lado do Celtic, duas equipes que se odeiam, duas torcidas que se odeiam. E é a maior rivalidade, obviamente, da Escócia e, quiçá, talvez uma das maiores do mundo. Então, acho que vale a pena agitar uma olhada nesse jogo. E também é um jogo interessante, porque ao longo desse campeonato, a gente teve uma troca de liderança muito curiosa. O Rangers já não vence o campeonato há algum tempo. E o Celtic deu praticamente de bandeja o campeonato para o Rangers. O Rangers esteve na frente, esteve na liderança, só dependia de si e conseguiu se complicar também, assim como o Celtic. E nesse momento, são três pontos que separam as duas equipes. Em caso de vitória, o Rangers assume a liderança. E aí pode, quem sabe, caminhar em direção ao título. Mas, em caso de empate ou de derrota, provavelmente teremos mais uma vez o Celtic como campeão. Por isso, jogando na casa do Celtic, a necessidade aqui é do Rangers. A obrigação do Rangers aqui é vencer esse jogo. Então, eu queria passar sobre ele aqui rapidinho, utilizando o nosso PDF de apoio. E perceba que o Celtic vem em uma fase muito boa dentro de casa. 13 vitórias em 17 jogos. 82% das vezes a equipe saiu na frente do placar. O Rangers, obviamente, também tem um excelente número aqui fora de casa. O segundo melhor visitante. Também é o segundo time colocado na tabela, como a gente viu. Dá para perceber que o Rangers também sai na frente com muita frequência. É um time que marca também com muita frequência. Tem uma defesa muito sólida. Mas, sejamos sinceros, o campeonato é entre Celtic e Rangers. E só muito dificilmente a gente vai ver outra equipe sendo campeã. Principalmente nessa época atual. Então, quando a gente fala que o Rangers tem uma excelente iniciativa. Que o Rangers tem um excelente ataque. Que a defesa do Rangers é muito boa. Ou a mesma coisa quando a gente fala isso do Celtic. Na verdade, a gente só está meio que dando murro em ponta de faca. Porque a maioria das equipes não consegue fazer frente. O máximo ali, o Rangers vai se complicar. Uma derrota aqui, outra colar. Um empate. Muito parecido com o que vem acontecendo na Turquia. Entre Galatasaray e Fenerbah. Nesse momento, agora o Galatasaray já caminhando em direção ao título. Por conta de mais um vacilo do Fenerbah. Mas é muito parecido. Então, analisar as estatísticas de Celtic e Rangers. Em cima de adversários que não conseguem fazer muito frente a eles. É difícil. É difícil, né? Eu poderia vir aqui e falar que o ataque do Celtic é muito mais poderoso. Que a defesa do Rangers é muito melhor. Mas a verdade é que as duas equipes têm plenos domínios sobre os seus outros adversários. Então, elogiar ataque e defesa é chovendo molhado. A gente pode falar aqui que o número de finalizações que cada uma das equipes precisa para marcar um gol é muito parecido. O primeiro tempo do Rangers defensivamente é muito próximo do Celtic. Então, olhando defesa, a gente tem equipes que sofrem pouquíssimos gols. Até porque o ataque dos adversários também não é tão forte assim. No segundo tempo, o Celtic sofre um pouco mais. Mas a gente consegue perceber uma paridade bem grande. O Celtic é uma equipe mais letal na bola aérea. E aí, num jogo parelho como esse, de fato, a bola aérea pode ser um fator decisivo. O Celtic marca mais gols de cabeça. Finaliza e marca mais gols de fora da área. Apesar do Rangers também marcar muito nesse fundamento. E a gente tem que lembrar o seguinte. São duas equipes que geralmente começam as suas cotações contra as outras equipes do campeonato. Há um e 30, um e 20, um e 25. Então, são equipes que, quando entram em campo contra não favoritos, contra zebras, enfrentam adversários com defesas compactadas. E aí, você tem que usar a bola aérea e finalização de fora da área para poder encontrar seus gols. Isso, de fato, é verdade. O Celtic tem tido mais over 2,5 em casa do que o Rangers fora de casa. A maioria dos gols marcados pelo Celtic são no meio do primeiro tempo, no começo do segundo e no final do segundo. E é uma equipe que tem sofrido com mais frequência nos últimos minutos. Justamente nos últimos minutos é onde o Rangers mais marca gols. A gente pode ter aqui uma tendência até para overlimit. O Rangers também acelera bastante no meio do primeiro tempo. Perceba que são duas equipes com bastante escanteios. Isso quer dizer, obviamente, que são equipes que, ao longo do campeonato, enfrentando equipes menores, tem domínio, tem linhas altas, tem controle do jogo e fica rodeando a área dos seus adversários. Não são equipes com médias altas de cartão, claro, porque enfrentam adversários mais acessíveis. Porém, nesse jogo, nessa rivalidade, os cartões amarelos tendem a aparecer. E eu não duvido até que, possivelmente, cartões vermelhos, tá? Porque é uma rivalidade, de fato, muito, muito grande. Os principais jogadores aqui do Celtic, o O'Healy, acredito que seja assim, com 14 gols e 12 assistências. E o Furuhashi, com 13 gols e 5 assistências. Do lado do Rangers, o Tavernier, que já está ali há um tempo, com 17 gols e 9 assistências. O Deschers, que jogou na Serie A italiana, já esteve no campeonato holandês também, bom atacante, gosto dele. E o Abdallah Sima, com 11 gols e 2 assistências. O que eu venho para trabalhar nesse jogo não é o mercado de match odds. Apesar de dar para trabalhar o mercado de resultados, se você é um trader, com correção de preço. Porque é um jogo que tem muita troca de superioridade. Principalmente na casa do Celtic, com o apoio da torcida, você vai ver ali 15, 20 minutos do Celtic dominando o jogo. Daqui a pouco o Rangers vai estar num domínio maior. É um jogo de flutuação de domínio. Então você pode, sim, aproveitar correções de preço nesses intervalos. Mas eu tenho um pouco de receio, porque nessa partida específica, não é uma partida de meio de campeonato, onde as coisas ainda podem ser decididas lá na frente. Não, é o último confronto entre eles. E se o Celtic terminar com a mesma pontuação do Rangers nesse jogo, ou com mais pontuação, o Celtic provavelmente vai ser campeão. Então o Rangers tem que vir para cima. E nessa de vir para cima, de querer talvez se expor um pouco mais, a gente pode ter um Celtic buscando os contra-ataques. E isso pode ser perigoso, porque você pode ver um Rangers tendo mais domínio, e isso pode te passar uma sensação de superioridade. Mas o Celtic pode criar uma arapuca ali, e você pode acabar tomando um gol contra a posição. Então eu prefiro pensar no mercado de gols. O jogo já entra com um cheiro de gol, vamos dizer assim, porque o Rangers não pode ficar recuado. O Rangers tem que vir para cima. É claro que uma vitória simples ajuda, mas você não pode ficar esperando o gol vir a qualquer momento. Você tem que buscar. Você tem que buscar esse gol. Então eu acredito num Rangers mais avançado, mais agressivo, mais ousado em campo. E isso por si só já causa uma situação de espaço. Porém, caso o time do Celtic abra o placar, esse cenário do Celtic na frente me agrada muito para trabalhar o 2,5, numa cotação mais alta, é óbvio. Por quê? Você vai ter a equipe que precisa da vitória perdendo. Não que o Celtic não precise, mas ele pode contar com empate. Então a equipe que precisa da vitória perdendo vai se expor ainda mais. Isso é uma situação interessante. Hoje, por exemplo, a Atalanta estava vencendo por 2 a 0. O time do Marcelo se expondo. A Atalanta marcou mais um gol. A Roma, enquanto estava vencendo por 1 a 0, veio para cima e deu espaço também para o Leverkusen. Acabou marcando 2 a 0 depois. Só que aí, num gol contra, num vacilo do Mancini, que não teve culpa nenhuma, no 2 a 1, passou a se expor ainda mais. E aí o Leverkusen fez o 2 a 2 no contra-ataque. Então isso causa, sim, um efeito de aumentar o espaço dentro do campo quando você tem uma equipe que precisa muito do resultado e está se expondo. Eu gosto desse cenário. Não duvido também de uma possibilidade de ambas marcam, desde que a gente tenha uma cotação mais alta. E se o Rangers estiver na frente? Bom, como o Rangers precisa muito vencer, ele vai estar fora dos seus domínios. Se tiver 1 a 0 para o Rangers, é provável que você tenha até uma blitz do Celtic. Mas eu não sei se o Rangers vai querer contra-atacar ou não. E aí cabe a você, no ao vivo, decidir. A gente já viu que nos últimos minutos temos bastante gols, principalmente o Celtic sofrendo. Então se você encontrar o Rangers contra-atacando, mesmo que o cenário seja de vitória parcial do Rangers, pode ser interessante buscar mais um gol. Mas eu me sentiria mais confortável buscando gols caso o Celtic estivesse na frente. Para mim, o Celtic é favorito, de fato. Vai utilizar a sua torcida e também o nervosismo do adversário. Mas como é um clássico e eu respeito bastante essa questão de clássicos, o favorito para mim pode se complicar. Então eu prefiro pensar nesse jogo aqui para o mercado de gols. Agora sim, vamos para Manchester City e Fulham. Mesmo horário, né? Então toma cuidado porque são jogos que vão acontecer em simultâneo e você pode ter a sua atenção dividida. Claro que como ali eu venho para buscar gols, nesse daqui talvez o Match Odds, o mercado de resultados, seja um pouco mais um caminho certeiro. Tudo depende de como o City vai se comportar. Como eu falei na introdução, ninguém espera que o City vacile nesse final de campeonato contra o Fulham. As pessoas esperam que o vacilo possível do City seja contra o Tottenham, que vai acontecer no dia 14. E depois disso, o City ainda pega o Asher. Depois ainda vai ter a final da FA Cup. Mas são esses três jogos finais. Fulham, Tottenham e o Asher. O Asher dentro de casa, Tottenham e Fulham fora. Então, desses três, ninguém imagina que o City vá se complicar contra o Fulham. Porém, como eu falei, de boa jogada. A gente não pode também contar que o City já é campeão. O que a gente pode, provavelmente, ter quase certeza é que se o Tottenham não vencer o Burley, e a gente vai comentar sobre esse jogo, provavelmente esse jogo aqui será de vitória do City. E a gente vai entender o contexto quando eu for falar do Tottenham. O Fulham, nos últimos jogos, vem oscilando muito. Vinha num momento muito bom. Chegou a vencer o próprio Tottenham aqui embaixo. Mas começou a desandar. Perdeu para o Forrest, para o Newcastle. Chegou a vencer o West Ham fora de casa. Perdeu para o Liverpool. Num jogo, sinceramente, até que não fez um jogo tão mal. Empatou com o Crystal Palace e empatou com o Brentford. Não briga por nada na tabela. Não tem absolutamente nada para fazer aqui. Mas enfrentar o City num jogo, provavelmente, que é o jogo prime do dia, você tem a possibilidade de demonstrar seu futebol. Os jogadores vão querer ali renovar contrato. Ou se aparecer para novas equipes, assim como aconteceu no Crystal Palace contra o United. Lembra? O Crystal Palace também não brigava por nada. E deu uma goleada no United. Os jogadores, obviamente, estão sempre querendo ali aparecer nesse final de temporada para ver se cava uma vaguinha em algum outro time maior. Já o City depende só de si. Então, o que o City precisa fazer é o que o City vem fazendo mesmo. Embrulhando todo mundo para presente e simplesmente dominando o jogo. Inclusive, o City, nos últimos jogos, não tem nem deixado muito a gente cogitar que ele vá se complicar. No último jogo contra o Wolverhampton, o City não tomou conhecimento e deu uma goleada de 5x1. Utilizando o PDF de apoio rapidamente, o City não faz, isso é verdade, uma boa temporada fora de casa. Apesar de ser o segundo melhor visitante, o City não tem uma iniciativa tão acima. E isso vem do início da temporada, quando ele teve que virar vários jogos. Vocês lembram disso? O Fulham, por exemplo, tem números parecidíssimos em relação à iniciativa. O City marca mais gols, mas não é tão a mais do que o Fulham. E o City sofre menos gols, mas não é tão a menos do que o Fulham. Tem alguma coisa errada aí. O que é? A defesa do City fora de casa tem vacilado. É verdade. O time do Fulham precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Atenção. É um time que pode causar perigo nos contra-ataques. O primeiro tempo do City não é bom. Tem um gol a mais marcado, mas tem três gols a mais sofridos. Então, não é um primeiro tempo de superioridade do City. O segundo tempo é. Com menos gols sofridos, mais gols marcados, mais vitórias. Mas dá para perceber aqui um Fulham bem agressivo ainda. Então, é uma possibilidade o City sofrer gol também nesse jogo aqui. O City marca mais gols de cabeça do que o Fulham e mais de fora da área do que o Fulham. E aqui é o primeiro calcanhar de Aquiles da equipe mandante. O Fulham sofre demais com finalização de fora da área. E pode escrever que o City vai finalizar de fora da área por aqui. Então, esse é um problema que se o Fulham não corrigir, pode ser uma forma do City encontrar a vitória. Jogos do City têm sido muito mais over, porque é uma equipe que tem sofrido com frequência. E tem que fazer mais do que um gol, obviamente, para poder virar. O City marca com mais frequência fora de casa no segundo tempo. E o Fulham no final do primeiro e no início do segundo. O City sofre com mais frequência no primeiro. Aquela coisa de ter que virar jogo. Já o Fulham sofre com mais frequência no segundo tempo. O time do Fulham tem uma média de cartões que ultrapassa dois por jogo dentro de casa. Já o City um pouquinho menos. Então, talvez ali um jogo para três cartões. Tudo depende do cenário, né? O City na frente do placar vai impulsionar o fato de que os contra-ataques podem ser, vamos dizer assim, interrompidos ali no meio do campo. E isso gera mais situação para cartão amarelo. O principal jogador do Fulham tem sido o Rodrigo Muniz, na parte ofensiva. Bob Hate também com seis gols marcados. E o Alex e o Obi também, que tem marcado vários gols, além do Andréas Pereira. Não sei se o Andréas Pereira está disponível para esse jogo, mas tem dado muitas assistências com o Andréas Pereira. Do lado do City a gente já conhece, né? O Haaland, por exemplo, voltou a marcar gol. Agora marcou, se eu não me engano, quatro ou cinco contra a equipe do Wolverhampton. O De Bruyne, se estiver em campo, também é sempre muito importante. E para a finalização de fora da área, Phil Foden. Se tivesse que escolher um cara para finalizar de fora da área nesse jogo, Phil Foden finaliza muito bem. Até o próprio Guardiol tem finalizado agora de fora da área, mas De Bruyne e Phil Foden são jogadores especialistas nessas características. Para esse tipo de cotação de 1 em 20, para você que é um Panther, eu já não te aconselho a trabalhar por aqui. São cotações que já foram preparadas ali pelo Oddmaker de maneira bem esmagada para já conter a comissão, a lucratividade toda da casa de aposta. Então, para você trabalhar nesse tipo de cotação, é muito mais difícil você encontrar valor no longo prazo. Então, para você que é um Panther, é uma situação que eu não aconselho. Se você é um trader, não tem problema, porque esse tipo de cotação não assusta. Quanto mais baixa a cotação, mais estabilidade a gente vai ter no preço. E durante o primeiro tempo, a gente não tem o fator tempo na influência da movimentação. Então, você tem um mercado, se o sítio estiver bem, estabilizando ali, você pode aproveitar para estar dentro do mercado. Eu explico isso tudo no meu curso que está aqui embaixo, que é completamente gratuito. Se você tem interesse de aprender mais sobre trade, para aprender a trabalhar na Betfair, que é minha parceira aqui no canal, você utiliza o link aqui embaixo e você vai aprender sobre isso. Eu, nesse tipo de cotação, só trabalho desse jeito, tentando buscar bons momentos para estar a favor do favorito dentro dos primeiros 45 minutos no mercado de resultados. Não é o mercado de HT, é o mercado de resultados, onde você tem mais liquidez, mais estabilidade do preço, porém, exposição máxima de 30, 40 minutos, dependendo da superioridade do sítio. É o que eu vou buscar, momentos de superioridade para estar a favor do sítio. Se eu perceber um sítio não tão bem, como ele vinha demonstrando no início do campeonato fora de casa, ou um fulano muito forte no contra-ataque, estou fora da minha posição, porque, apesar de ser uma odd que traz uma estabilidade muito grande se o favorito estiver bem, se o favorito não estiver bem e você estiver insistindo nessa cotação, você vai começar a ver prejuízo, e os prejuízos ali embaixo são prejuízos caros. São prejuízos que você sente, obviamente, com um pouco mais de dor no bolso. Se você é um panter por aqui, aí só te aconselho a trabalhar se você tiver algum tipo de metodologia mais exótica, algum handicap para o lado do sítio, se você acredita que o sítio vai ganhar por um ou dois gols de diferença, se você acredita que o sítio pode golear esse jogo, aí é por sua conta. Em relação ao mercado de gols, eu gosto de pensar em gols nesse jogo porque o adversário não briga por nada, nada, assim como foi contra o Liverpool. O fulano não brigava por nada, e o jogo foi 3x1, foi um jogo até muito interessante para gols. Então, como o sítio precisa e o fulano não briga por nada, eu não vejo o fulano precisando jogar recuado. Não acho que o fulano vem para fazer um jogo perfeito defensivamente, porque ele tem que pontuar, porque senão ele vai se rebarcar. Não, é um jogo que os caras querem jogar. Então, eu não vou dizer também que o fulano vai fazer um jogo de gol para igual, mas não vai ficar retrancado. Talvez o sítio empurre um pouco o fulano para trás, mas não vai ficar totalmente retrancado. Então, é um jogo que tem, sim, uma pegada para gols. Eu acho que o 2,5 nesse jogo, com uma cotação decente, pode ser interessante. Essa cotação decente vai se tornando decente ao longo do jogo. E como a gente viu, o sítio é menino para tomar um golzinho por aqui, porque não vem fazendo uma boa temporada fora de casa. Então, eu acredito, sim, que essa falta de objetivo do fulano por brigar por alguma coisa, mas que também pode fazer com que o time tenha mais disposição para querer se mostrar no ataque, pode fazer com que se ambas marcam, seja interessante. Vamos falar agora de Tottenham e Burley. Esse é um jogo que envolve bastante a parte de título do campeonato e um pouco de Champions League também, por quê? Nesse momento, Boston Villa, com um jogo a mais, tem 7 pontos à frente do Tottenham. Se o Tottenham vencer o Burley, ele vai chegar a 36 jogos com 63 pontos, ficando 4 pontos atrás do Boston Villa e podendo brigar, podendo brigar por uma vaga na Champions ainda nas duas últimas rodadas. Esse é o primeiro cenário. Então, provavelmente, nesse cenário, o jogo do Tottenham contra o City, que será o próximo jogo, no dia 14, será muito bom de se assistir, porque o Tottenham vai entrar em campo e o Tottenham é um time que costuma complicar a vida do City, ele vai entrar em campo com vontade. Esse é o cenário número 1. Qual que é o cenário número 2? Se, por acaso, o Tottenham vacilar contra o Burley, empatar ou perder para o Burley, o Tottenham vai chegar a 36 rodadas com, supondo, 61 pontos ou com 60 pontos. E aí, com 61 ou com 60, nas últimas duas rodadas, mesmo vencendo os últimos dois jogos e o Boston Villa não vencendo nenhum, muito provavelmente o Tottenham não vai alcançar a equipe do Boston Villa. No caso de derrota para o Burley, aí que ele não alcança mesmo, porque ele vai chegar no máximo a 66 em duas vitórias no final, e aí já vai ter ido embora a chance da Champions League. O máximo que vai sobrar para o Tottenham é essa vaga na Europa League. Isso se o Newcastle não complicar a vida do Tottenham por aqui. Mas nesse cenário, nesse cenário do Tottenham perder para o Burley, ou empatar com o Burley, provavelmente, esse jogo aqui contra o City, o Tottenham vai entrar com uma vontade muito menor. Porque caso ele não complique a vida do City, o City pode caminhar, entre aspas, se não perder para o Fulham, se não vacilar contra o Fulham, se não vacilar contra o West Ham, tranquilamente em direção ao título. Então, como o Tottenham tem uma rivalidade muito grande com o Arsenal, se o Tottenham perceber, ok, não tenho mais chance de brigar para uma vaga na Champions, provavelmente o Tottenham vai entregar esse jogo aqui contra o City. Porque ainda tem um jogo contra o Sheffield, esse jogo contra o Sheffield United é um jogo que o Tottenham pode vencer, porque o Sheffield já está rebaixado, e aí ele iria a 63 pontos, e aí, se eu não me engano, ele jogaria contra a equipe do Newcastle de maneira protocolar para garantir a vaga na Europa League. Isso no cenário 2. Então, basicamente, se ele venceu o Burley, ainda tem campeonato. Se ele não vencer o Burley, se ele perder principalmente para o Burley, provavelmente esse campeonato vai ser do City, a não ser que o City vacile contra o Fula ou contra o Asher, tá? Porque o Tottenham provavelmente vai entregar esse título se ele não puder ir para a Champions League. O torcedor do Tottenham não vai querer que o Tottenham ajude o Arsenal de alguma maneira, porque se o City perder ponto contra o Tottenham, o Arsenal pode caminhar em direção ao título. Então, provavelmente, se o Tottenham não vencer esse jogo, ele vai acabar entregando. Isso é só um cenário, tá? Porque a gente não pode esquecer que o City ainda joga contra o Fula, que o Arsenal, no domingo, pega o United, que está em má fase, mas que pode complicar a vida do Arsenal. E a gente nunca pode duvidar de como o Arsenal gosta de se complicar nos finais de campeonato. Enfim, é só uma maluquice aqui que a gente está conversando. Mas é interessante fazer esses cenários. O Tottenham, no último jogo, perdeu e perdeu feio para o Liverpool, por 4x2. Foi um jogo onde, se o Liverpool não tivesse tirado o pé do acelerador, o Tottenham tinha tomado um cacete histórico. O Liverpool parou de jogar no segundo tempo e aí deu chance do Tottenham chegar. Perdeu para o Chelsea, perdeu para o Arsenal, perdeu para o Newcastle de goleada. Então, é um momento muito duro para o Tottenham. E ele tem que dar uma resposta por aqui. Contra um Burnley que ainda tem chance de escapar. É difícil? Pra caramba. O Burnley pode chegar aqui a 30 pontos. Mas a chance do Forrest não pontuar, ou do Forrest entregar essa vaga para o Burnley, a combinação de resultados e tudo mais, é muito difícil. É muito provável que o Burnley seja rebaixado no jogo de hoje até. Porque se ele não vencer o Tottenham, ele será rebaixado. Então, é um jogo que também tem essa pressão do outro lado. Eu não posso esquecer disso. Então, olha só. O Tottenham vem de derrota para o Arsenal dentro de casa. O Burnley venceu apenas uma partida nas últimas vezes que foi fora de casa. E foi justamente contra o já rebaixado Sheffield. O Tottenham tem um pouco mais de iniciativa do que o adversário. Não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa. Porém, sofre com muita frequência. É uma equipe que tem um número de gols sofridos muito elevado. Não tão elevado contra o do Burnley, mas muito elevado. O Burnley sofre muito mais do que marca. Não é uma equipe confiável. O Tottenham precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Porém, não tem um primeiro tempo superior. Não tem superioridade do Tottenham por aqui. É um time muito frágil na defesa. Que pode se der um gol aqui a qualquer momento. E aí vai ter que ficar buscando recuperação. Como já aconteceu várias vezes dentro de casa no segundo tempo. Na segunda etapa, o Tottenham tem bem mais gols marcados do que o Burnley. Ou seja, se mostra uma equipe bem mais agressiva. E apesar da quantidade mais alta também de gols sofridos. O Burnley ultrapassa essa barreira da quantidade de gols sofridos de uma maneira gigantesca. Chegando a 50% de derrota e a 21 gols sofridos. Então, mesmo não querendo, é um segundo tempo de superioridade do Tottenham. Que segue frágil defensivamente. Mas vê um Burnley sendo ainda mais frágil. Em relação a bolas aéreas. A gente não consegue perceber uma gigantesca diferença. Mas o Tottenham tem jogadores, vamos dizer assim, mais altos. Principalmente os defensores. E pode utilizar desse fundamento. Só que é tudo cobertor curto. O Tottenham também sofre muito nesse fundamento. O Burnley também sofre muito nesse fundamento. São duas equipes que exploram bastante a finalização de fora da área. O que dá para a gente tirar de informação é. O Burnley sofre muito de fora da área. Então é uma equipe que se tentar jogar de uma maneira um pouco mais recuada. Se estiver na frente do placar e se fechar. A bola chutada de fora da área do Tottenham pode ser perigosa. Já a equipe do Burnley finaliza de fora da área. Mas o Tottenham não sofre tanto. E são duas equipes que podem sofrer de bola aérea aqui. Nos gols de cabeça e jogadas de escanteio. Jogos do Tottenham são sempre jogos interessantes para gols. Espero que esse aqui não seja diferente. Porque a maioria das vezes o Tottenham sofre gol. E a maioria das vezes, 100% das vezes, ele marca gol. Então é um time para ambas marcam bem interessante na maioria das vezes. O Tottenham marca a maioria dos seus gols no início do segundo tempo. E no final das partidas. E sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e no meio do segundo. O time do Burnley já abre mais o placar no final do primeiro tempo e sofre com mais frequência no final do jogo. Olha que curioso. A gente pode ter aqui um cenário de um Burnley marcando no primeiro tempo. Ou tentando buscar gols no primeiro tempo. E um Tottenham tendo que tentar buscar virada no segundo. E aqui a gente já viu que o Burnley sofre bastante nos minutos finais. Não é uma equipe de característica, o Burnley no caso, de jogar com posse ofensiva, de sub-linha. É uma equipe que joga mais recuada. Isso significa que caso o Tottenham esteja na frente, o Burnley vai ter que sair da sua zona de conforto. E isso vai tornar o jogo ainda mais aberto, ok? São duas equipes com números altíssimos de cartão. Beirando ali a quase três cartões por jogo para o lado do Burnley. Então a gente pode ter aqui um jogo para quatro cartões no mínimo. E o Minson, o principal jogador do Tottenham. E o Richarlison também, principalmente agora contra o Liverpool, já marcando gol. O Brennan Johnson também é muito bom jogador. Do lado do Burnley, a gente tem poucos, vamos dizer assim, jogadores se destacando. O Lassen com cinco gols, o Foster com cinco gols. Enfim, são poucos jogadores até porque a fase do Burnley não é boa. Se você é um trader por aqui, esse é um tipo de jogo que a gente até poderia trazer essa ideia de trabalhar a favor do favorito, com estabilização do preço e tudo mais. Porém, eu não confio no Tottenham. Eu não confio no Tottenham. Já me compliquei com o Tottenham várias vezes e eu prefiro não me expor aqui nesse tipo de back favorito, mesmo que o Tottenham esteja bem em campo. Eu prefiro esperar talvez uma situação do Burnley atrás do placar para buscar gols do que me posicionar no mercado de resultados a favor do Tottenham. Porque o Tottenham defensivamente é um time muito frágil e que pode sofrer de bola aérea, que pode sofrer de contra-ataque. Então eu prefiro ficar de fora do mercado. Mas se você quiser trabalhar nesse cenário, se você é um trader, por sua conta e risco não tem problema nenhum, obviamente, desde que a leitura esteja muito boa. Eu venho para trabalhar gols. O cenário por si só, jogos do Tottenham por si só, já são jogos bons para ambas marcam, para over 2,5. Mas o Burnley atrás do placar me agrada mais. Porque aí você tem um Burnley que vai jogar ali os últimos minutos da vida na Premier League, porque caso o Tottenham esteja na frente e o jogo termine com o Tottenham na frente, o Burnley vai ser rebaixado. Então o Burnley provavelmente atrás do placar vai querer se expor de maneira bem agressiva. E aí o Tottenham vai ter todas as oportunidades do mundo para contra-atacar com o Richarlison e o Rio Minson. Esse é um cenário prefeito para trabalhar ali 2,5, 3,5 gols. Se o Burnley estiver na frente do placar, você vai ter um Burnley mais compactado. E aí o Tottenham vai ficar chuveirando na área, finalizando de fora. E eu prefiro um Tottenham tendo espaço para a contra-atacada do que um Tottenham tendo que propor o jogo. Então o cenário para trabalhar gols aqui é o Tottenham na frente. E se ele estiver na frente, eu buscaria, se for o gol no primeiro tempo, o 2,5. E não duvido até de uma possibilidade de 3,5. E como o Tottenham adora sofrer um gol por aqui, essa possibilidade de ambas marcam com uma odd próxima de 2 pode ser interessante. O que pode fazer esse jogo vir completamente contra a maré? Ser um 0x0 da vida ou um 0x0 no final? O Burnley sabe que precisa vencer um time difícil fora de casa. Então o Burnley provavelmente vai se compactar para jogar por uma bola. Nessa compactação, o Tottenham tem dificuldade de criar jogadas, né? As jogadas que eles gostam de criar. Então, para mim, enquanto o jogo estiver 0x0, eu não trabalharia marcar de gols. Porque pode ter um gol do Tottenham no final, ou um gol do Burnley no final e o jogo terminar assim e a gente ficar com cara de pastel esperando 3, 4 gols num jogo 1x0, 0x0. Então eu prefiro um cenário onde bote fogo no jogo, que é o Tottenham na frente. O quanto antes, melhor. O quanto antes esse gol do Tottenham sair, melhor. Então esse é o cenário que eu gostaria para trabalhar gols por aqui. Esse é um dos jogos mais legais esse sábado. Eu vou te contar por quê. Além de um contexto da gente buscar uma oportunidade de trabalho por aqui, tem também um contexto da história recente entre o encontro dessas duas equipes. No dia 27 de maio do ano passado, 2023, o Tottenham chegou na última rodada do Campeonato Alemão só dependendo de si para ser campeão. Jogava dentro de casa, na frente da muralha amarela. E tinha tudo, tudo para ser campeão. A cotação do Tottenham, naquele jogo, acho que era 1x30, 1x20 alguma coisa. Enfrentava o Mainz, que não disputava mais nada no campeonato. Era um time de meio de tabela. Basicamente ali o roteiro era, o Tottenham seria campeão. E era isso. O time do Bayern de Munique, naquela mesma rodada, naquele mesmo horário, enfrentava, se não me falha a memória, o Colônia. Que também não tinha nada a ver com isso. Estava ali no meio de tabela. E aí, bastava o Dortmund vencer. O Mainz fez 2x0 no time do Dortmund. E o máximo que o Dortmund foi conseguir buscar foi o empate no final. Que não era suficiente. Até era, até seria suficiente, se o Bayern de Munique não tivesse vencido. E o Bayern de Munique venceu com o gol do Jamal Muziala. E deu o título para o Bayern na temporada que ficou conhecida como o... Deixa que eu deixo, né? O Dortmund falando, não, não quero ser campeão não, toma. Aí o Bayern, não, eu já fui campeão, pô. Dez vezes consecutivas, toma. O Dortmund, não, imagina. Seja 11, o Dortmund e o Bayern não. E toma aqui, vamos que vamos. Um salseiro danado. Acabou que o Bayern falou, quer saber, daqui eu vou ser campeão. E foi. E o Dortmund não foi campeão, óbvio, por incompetência própria. Mas também por conta de um mais. Dá para trazer, talvez, aqui um resquício de vingança? Dá. Porque, nessa temporada, o Mainz está dentro da zona de relegation. Não vai, dificilmente, chegar numa zona de rebaixamento direto. A não ser que o Mainz não vença as duas últimas partidas. E que o Colônia vença as duas últimas partidas. Pode acontecer, sim, do Dortmund complicar a vida do Mainz ao ponto do Mainz ser rebaixado direto. Olha só. Os últimos jogos, Dortmund e Wolfsburg. O Wolfsburg não briga por mais nada, mas é um time muito bom dentro de casa. Então, sim, o Mainz ainda pode, com duas derrotas, caso o Colônia vença, ser rebaixado direto. Mas, com uma vitória do Dortmund para cima do Mainz, nesse sábado, na parte da tarde, o Mainz fica muito mais próximo de jogar relegation, de disputar uma chance de permanência com um time de segunda divisão. E, nesse momento, é o Fortuna Düsseldorf. Mas pode ser o Hamburgo, talvez. Pode ser o São Pauli. Pode ser o Kiel. Então, seria uma forma de Dortmund se vingar da temporada passada. De novo, eu acho que tem muito mais incompetência do Dortmund do que culpa do Mainz. Mas não tem nada a ver com isso, né? Quando uma equipe grande enfrenta uma equipe menor num jogo que está sendo televisionado, o mundo inteiro está observando. Você acha que os jogadores do time menor não vão querer jogar de igual para igual? Que eles não vão querer aparecer? Isso, obviamente, ali é uma chance deles tentarem buscar um contrato renovado, uma vaga num time maior. E, é claro, estava todo mundo de olho naquele jogo. Então, os jogadores queriam jogar como se fosse o jogo da vida. E o Dortmund acabou se complicando. Mas tem esse resquício aí de uma vingança. Então, eu gosto de pensar nesse cenário, de olhar um Dortmund que vem classificado para a final, que está nas nuvens, que já está classificado para a Champions no ano que vem porque ganhou essa vaga extra. Não precisa se preocupar. Agora, o Leipzig passou e tal. O Dortmund está fribetado, como a gente gosta de falar aqui no trade e nas apostas. Seja o que acontecer, haja o que haja, como a gente brinca, o Dortmund está feliz. E se ele puder complicar a vida do Mainz, depois do que o Mainz se aprontou, mesmo com a competência do Dortmund, eu acho que pode ser um jogo interessante. Claro, depois dessa introdução, tem tudo para ser um 0x0 de merda. Mas tomara que não. Tomara que seja um jogo engraçado. Vamos passar a estatística rapidinho, só para a gente finalizar a história desse jogo. O Dortmund fora de casa tem muita iniciativa. Isso aí a gente não pode negar. É um time que nessa temporada vem saindo na frente do placar. Olha o jogo contra o PSG. O PSG era 1x40, favoritíssimo contra o Dortmund. Piriri, pororó. Rúmeus, de cabeça. É um time forte de cabeça. O Mainz não tem tanta iniciativa assim. O Dortmund falhou pouco em marcar fora de casa, mas tem sofrido uma média muito parecida de gols que o Mainz. Inclusive a mesma, a mesma quantidade. O time do Dortmund precisa de menos finalizações. Quase duas finalizações a menos no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Dortmund é ofensivamente melhor, defensivamente pior. E nesse jogo o Mainz tem que priorizar pelo menos uma pontuação. Sair desse jogo com uma derrota seria muito ruim. Então não pode se expor demais. No segundo tempo o Dortmund corrige um pouco o problema defensivo e mantém uma parte ofensiva muito boa. Já o time do Mainz tenta se expor um pouco mais agressivamente, porém acaba tomando mais gols. O time do Dortmund é muito bom na bola aérea. A gente já viu o Itzio contra o PSG. Teve gol em casa, no Zignal e do Napaarque. Também teve gol no Parque dos Príncipes de cabeça. Mas o time do Mainz é um trava-língua. Mais ou mais também tem uma grande performance na bola aérea. Porém é o calcanhar de Aquiles praticamente das duas equipes. Então a bola aérea num jogo parelho como esse pode sim ser um fator decisivo. Eu não sei se tem mercado para apostar a favor de gols de bola parada gols de cabeça, mas seria um jogo para ficar de olho nisso. O Mainz tem uma quantidade de over menor nos seus jogos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não puxar muito a corda. Já o time do Dortmund tem uma quantidade um pouquinho mais elevada. O Mainz marca a maioria dos seus gols final do primeiro tempo e final do segundo e sofre com mais frequência no início do segundo tempo e final de jogo. O time do Dortmund vai aumentando a quantidade de gols à medida que o tempo vai passando. E me agrada muito olhar para isso daqui, esses últimos minutos. que é onde o Dortmund marca e sofre e é onde o Mainz também marca e sofre. O time do Mainz em casa costuma ter mais posse de bola. Isso também tem a ver com o fato do time às vezes sair atrás do placar e precisar buscar o resultado. Já o Dortmund não joga tanto com a bola, a não ser que esteja atrás do placar. Então provavelmente vai ser um jogo onde o Mainz vai tentar vir para cima e o Dortmund vai usar do contra-ataque. E vai ser engraçado para caramba. Porque foi mais ou menos o que aconteceu naquele jogo do dia 27 de maio de 2023. O Dortmund veio para cima e o Mainz contra-atacou e feriu muito essa defesa do Dortmund. Então a gente pode ter aqui um troco interessante do Dortmund. São duas equipes com uma média de cartões recebidos muito elevada, principalmente o Mainz. E aí numa situação do Dortmund na frente, do Mainz precisando buscar um resultado e o Dortmund buscando contra-ataque, esses cartões amarelos vão começar a pipocar. Não duvido até de cartão vermelho aqui, se houver de fácil esse resquício aqui de vingança. O principal jogador do time do Mainz é o Burkardt, Jonathan Burkardt. Sete gols marcados e duas assistências. E o Lee, que era jogador do Kiel, que jogou na segunda divisão, que me deu muitas alegrias. Também é um dos goleadores da equipe por aqui. Do lado do Dortmund, vamos ver quem vai entrar em campo. Se vai ser um Dortmund que vai colocar em campo os titulares que jogaram a Liga dos Campeões ou se vai ser um time mais mesclado. E olha que esse time mesclado do Dortmund deu um cacete no Frankfurt. Então o Mainz vai correr perigo aqui, na minha opinião, de qualquer jeito. Provavelmente a gente vai ver o Malen em campo, ele não chegou a jogar contra o PSG no jogo da volta. O Royce eu não sei, já está de idade, deve descansar um pouco mais. O Bram e o Fulcro provavelmente devem jogar. Enfim, fiquem de olho nesses jogadores. Mas principalmente, se eu pudesse falar de momento de contra-ataque, o Malen e o ADM são jogadores que se estiverem disponíveis vão complicar a vida do mais, devem complicar a vida do mais por aqui. Se você é um trader, é um jogo de correção de preço. É um jogo interessante até, a gente provavelmente vai ter um Dortmund um pouquinho mais fechado. Toma muito cuidado se o Dortmund parecer que está pior em campo, porque o Dortmund é um time traiçoeiro para contra-ataque e pode te colocar aqui em maus lençóis. Mas é um jogo para correção, na minha opinião. Se você é um pump, eu gosto desse dupla chance do Dortmund. Por conta desse envolvimento aí, dessa possível vingança, tá? Eu acho que a gente pode ter alguma coisa nesse dupla chance do Dortmund. A não ser que você veja uma escalação completamente reserva, os jogadores em campo ali andando. Mas se você perceber um Dortmund interessado, esse dupla chance, se você pegar ao vivo, seria até melhor. Seria bem legal. Eu gosto, tá? Opinião minha. Não acho que vai ser um jogo tão puxado para gols no pré-live. Esse jogo pode se arrastar um 0x0 de merda, como eu falei ali antes desse final da análise. Mas se o Dortmund estiver na frente, vocês viram que eu gosto da confusão, do caos. Porque se o Mais precisa e o Dortmund não, dê um gol para quem não precisa para você ver o que o time que precisa vai fazer. Ele vai sair para cima, ele vai sair em busca do resultado. E essa exposição gera espaço. Então, Dortmund na frente pode sim ser um cenário interessante para buscar um 2,5 gols por aqui. E é mais ou menos o cenário que eu busco. Buscar um Dortmund na frente para trabalhar o mercado de gols. Se o Mais estiver na frente, aí é provável que o Mais recue, que o Dortmund chuveira e bola na área. E aí até pode sair mais um ou dois gols. Mas não era o cenário ideal que eu gostaria de espaço para buscar gols. Porque aí o Mais vencendo, ele vai estar indo a 32 pontos. E aí meio que forçando a barra já do Borrum, do Neon Berlim. E praticamente poderia jogar por um empate contra o Wolfsburg para se manter na primeira divisão, sem a necessidade da relegation. Então, eu tomaria cuidado com o Mais na frente, porque pode se tornar um jogo um pouco mais under. Quatro horas da tarde, um clássico no Campeonato Brasileiro, das maiores torcidas do Brasil. O Flamengo enfrenta o Corinthians com uma cotação de 1,57. No momento, vamos ser sinceros, né? As duas equipes não estão em um excelente momento. O Flamengo tem oito pontos, o Corinthians tem cinco. Uma equipe venceu duas vezes, uma equipe venceu uma só. Os últimos jogos entre eles, quando jogam no Maracanã, o Flamengo tem levado a melhor, é verdade. Venceu duas vezes, o Corinthians venceu uma só. Mas ainda assim, pela fase do Flamengo, por esse jogo do Flamengo contra o Palestino, e olha que o Flamengo adora se complicar em jogos fora de casa na Libertadores, eu acho essa cotação do Flamengo muito baixa. Contra o Botafogo, começou com uma cotação parecida. Não venceu, perdeu. Contra o Palestino, era favorito. Não venceu, perdeu. Sinceramente, o momento do Flamengo é muito estranho, porque enquanto o Tite estava conseguindo fazer o seu estilo de jogo mais defensivo, recuando e contra-atacando, contra equipes mais acessíveis do Carioca, estava tudo certo. Quando ele começou a aumentar o nível de enfrentamento no Campeonato Brasileiro, da Libertadores, aí começou a ser cobrado. O Flamengo jogando de maneira reativa, o Flamengo tem um time que tem que ir para frente. E aí o Tite parece que começou a ceder essa pressão, começou a jogar o time um pouco para frente. E aí, meus amigos, o Tite fora do esquema dele é um tipo de esquema tático que até eu vi um comentário que faz sentido, né? O Flamengo do Tite nesse jogo contra o Palestino, ele atacava pior do que o Flamengo do Sampaoli e defendia muito pior do que o Flamengo do Sampaoli. E olha que o Flamengo do Sampaoli foi muito criticado. Então, sinceramente, eu vejo essa cotação do Flamengo muito baixa, olhando para o que o Flamengo vem jogando nos últimos jogos. Ah, pode ser diferente contra o Corinthians e tal? Pode. Mas o que a gente espera por aqui? Um Flamengo com a posse e um Corinthians jogando de maneira reativa. O Corinthians não deve vir para cá para jogar propondo o jogo contra o Flamengo. O Flamengo provavelmente vai ter a posse e trabalhar contra um time que tem a posse no campo ofensivo é sempre difícil, a cotação pode subir em conta gota. O que vai fazer essa cotação do Flamengo corrigir de fato seria o Corinthians aplicando várias situações de perigo de maneira recorrente, o que às vezes não vai acontecer. Então toma um pouco de cuidado. Mas a Panther, olhando essa odd, se fosse para fazer uma aposta até o final do jogo, eu acho que essa cotação do Flamengo é muito baixa e não apostaria com essa cotação. Acho que se você quiser pegar algo a favor do Flamengo, se você acredita que o Flamengo é favorito, olha para o momento que o Flamengo está passando e tenta buscar uma cotação que te dê uma relação de lucro-prejuízo pelo menos de um para um. Eu não duvido nada que o Corinthians possa sim segurar o Flamengo e até quem sabe complicar a vida do Flamengo por aqui. E o Tite obviamente está muito pressionado. Eu não vou utilizar muito o PDF de apoio porque, como a gente já sabe, o Flamengo fez dois jogos em casa e o Corinthians fez dois jogos fora. Então não dá para a gente utilizar o PDF de apoio ainda no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu tenho evitado falar de estatística no Campeonato Brasileiro, porque tudo vai estar ou 50%, ou 0%, ou 100%. E não é verdade. Não dá para a gente balizar dois jogos fora de casa do Corinthians e já crucificar o Corinthians ou já falar alguma coisa muito boa ou muito má do Flamengo. Então, para a estatística no Campeonato Brasileiro, a gente vai esperar, obviamente, um pouquinho mais. Mas se você trabalhar ao vivo por aqui, muita cautela. Se você vê o Flamengo levemente mal em campo, cuidado para trabalhar contra o Flamengo, porque pode ser que essa cotação não suba o tanto que você está esperando, porque o mercado tem um pouco mais de confiança no Flamengo. Mas se o Flamengo for se complicando mais em campo, aí sim, essa cotação pode subir. Para você que é um Panther, sinceramente, me parece um jogo onde a cotação do Flamengo está baixa demais pelo que ele vem apresentando. E mesmo que ele vença, eu acho que uma cotação mais elevada seria interessante, até porque o Corinthians tem condição de segurar o Flamengo por aqui. Nos últimos jogos entre eles, 1x1, 1x0, 2x1, 1x1 e 0x0. Me parece um jogo com uma tendência de menos de 3,5 gols, mas já não vale a pena para mim, porque está uma cotação muito esmagada. O mercado também acha que é um jogo under. Então, eu não trabalharia a favor de gols por aqui, nem a favor de over, nem a favor de under. Acho que é um jogo para trabalhar ao vivo no match odds. E nesse cenário aí, nesse cenário assim, o Flamengo vai jogar com essa odds e acabou. Para mim, o valor está no Corinthians, mesmo que seja um handicap mais favorável ao Corinthians. Agora, se você acredita que o Flamengo é superior e vai vencer o jogo, espera uma cotação mais alta, porque o Corinthians tem condição de segurar o Flamengo e vai fazer com que essa cotação suba. E aí você pode pegar uma cotação mais alta. Eu não vou fazer, mas se é da sua vontade apostar a favor do Flamengo, que seja com uma cotação mais valiosa pelo momento que a equipe está passando. Nas opções de jogos complementares, os nossos queridos jogos extras, não que eles não sejam importantes, é porque o dia tem menos quantidade de horas do que a quantidade de jogos. Tem muito jogo rolando nesse sábado. O sábado, geralmente, é o dia da semana com a maior quantidade de jogos. Então, vamos filtrar um pouquinho. Mas, ó, o Napoli pega o Bolonha. É um jogo, na minha opinião, que o Napoli pode se complicar, porque o Bolonha está nesse momento de vaga para a Champions. E se o Napoli não vencer, precisa da vitória, mas se ele não vencer a última chance ali, eu acho que o Belli fica de fora até da Conference. Nesse momento, a vaga da Conference é da Lazio. Eu tomaria um pouco de cuidado, porque o Bolonha é um adversário muito chato. O Chelsea enfrenta o Forrest. E, apesar de ser favorito, para mim, é um favorito que pode se complicar, porque o Forrest precisa pontuar para tentar escapar do rebaixamento. Em caso de vitória, é quase que uma confirmação. Se o Forrest vence em casa contra o Chelsea, ele praticamente confirma, porque os adversários de Lutton e de Burley, que a gente já falou, né, que é o próprio Tottenham, são dificílimos. Então, como o Forrest ainda tem um confronto direto contra o Burley, mas a briga dele é muito mais contra o Lutton, vencer o Chelsea ou o ponto A contra o Chelsea seria interessante. E, sinceramente, pode ser assim, o Chelsea pode ser um favorito que se complica. Outro favorito que pode se complicar, não porque não tem futebol para isso, mas porque já foi campeão. O Real Madrid já foi o campeão da La Liga, vai para a final da Liga dos Campeões, acabou de ter um jogo muito pegado contra o Bayern, provavelmente vai poupar jogadores aqui contra o Granada. E o Granada é uma equipe que está disputando contra o rebaixamento. Então, existe uma micro chance do Granada escapar e passa por ponto A, pelo menos, contra o Real Madrid. E o Real Madrid não precisa de mais nada na La Liga. Então, eu colocaria o Real Madrid como favorito, que pode se complicar, porque ele não precisa provar mais nada. Inclusive, o Real Madrid mandou uma petição, um pedido para a organização da La Liga para não receber o troféu de campeão na casa do Granada, em respeito ao Granada, por conta da situação que o Granada está passando, de brigar contra o rebaixamento. Eu achei muito legal, a La Liga aceitou. E o Real Madrid vai receber o troféu de campeão contra a equipe do Alavés, no dia 14. Então, talvez o Real Madrid não leve os titulares para esse jogo. Nos jogos para gols, na segunda divisão da Alemanha, o Hans-Rostock precisa vencer, nesse momento dentro da zona de rebaixamento. Vai para cima do Schalke, e o Schalke tem um bom contra-ataque. Então, pode ser um jogo bom para gols. O Kaiserslaut e o Real Taberlin praticamente não brigam por mais nada, então aqui é um jogo para cumprir tabela. Só iria me expor aqui se fosse um jogo muito bom ao vivo. Mesma coisa de Nuremberg e Alvesberg. Nenhuma das duas equipes aqui, na minha opinião, tem chance de rebaixamento. Esse jogo aqui do Holsten Kiel e do Sjödov é um pouquinho mais problemático. Por quê? Se o Kiel empata, ele garante vaga na Bundesliga, vaga direta. Se o Kiel perde, o Fortuna vai a 62 pontos, fica a 2 pontos do Kiel, e na última rodada ainda poderia empurrar o Kiel aqui para a zona de promoção. Chamada relegation para a primeira divisão, promoção para a segunda. Então, é um jogo que o Kiel joga pelo empate, ou obviamente pela vitória. O Hamburgo está torcendo muito pelo Kiel, porque se o Kiel vencer, o Hamburgo tem a chance. Claro que o Hamburgo joga na sexta-feira, estou gravando esse vídeo na quinta, mas o Hamburgo teria a chance de se aproximar do Fortuna e levar tudo para a última rodada. Se o Fortuna vencer, já era para o Hamburgo. Aí o Fortuna vai só complicar a vida do Kiel, mas vai praticamente garantir pelo menos a vaga na promoção, e o Hamburgo está fora, tá? Então, é um jogo que pode ficar over, pode ficar over, mas são cenários bem atípicos para tornar ele over. Por quê? Se o Kiel estiver na frente, ele vai pensar, poxa, estou com a vaga aqui, já na Bundesliga. Será que ele vai se preocupar em contra-atacar? Se o Fortuna estiver na frente, poxa, estou praticamente já assegurando uma possibilidade de brigar na última rodada para uma vaga direta, mas já garantir a minha vaga aqui na promoção. Será que ele vai contra-atacar? Então, eu tomaria um pouco de cuidado. Pode ser um jogo truncado, não tendo um duvido de um empate. Nos jogos para correção de preço, o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Frankfurt. O Gladbach, com 33 pontos, ainda tem chance de rebaixamento, porque ao mais, faltando dois jogos, ele pode chegar a 35 ainda. Então, existe uma combinação que colocaria, pelo menos, o Gladbach na relegation. E o Frankfurt briga para a manutenção dessa vaga na Europa League. Então, é um jogo de correção de preço. O Colônia ainda pode escapar do rebaixamento direto. Em caso de duas vitórias nos últimos jogos, ele vai a 30 pontos. E aí, ele pode ultrapassar o Mainz. A gente conversou sobre a situação do Mainz contra o Dortmund. E o Union Berlin precisa pontuar também para tentar escapar, mas se puder vencer, melhor ainda para a situação do Union. Então, são duas equipes que precisam. Esse é mais um jogo que pode ter um cenário de over ao longo do jogo, mas é um cenário de pré-truncado. Dos jogos extras, o Leipzig pega o Bremen. Nenhuma das equipes briga por mais nada. O Leipzig é favorito. O Freiburg pega o Heidenheim. Aqui, o Freiburg ainda briga por uma vaga dentro da Europa League. Se vencer as últimas duas partidas e o Frankfurt não vencer as duas, dá para brigar. Se o Frankfurt vacilar nas duas, dá para brigar por uma vaguinha aqui na Europa League. Porém, tem que olhar para baixo. Porque se ele perde para o Heidenheim, o Heidenheim vai a 41 pontos, que é a mesma pontuação do Freiburg. E na última rodada, vai brigar por uma vaga na Conference League. Já pensou o Heidenheim que acabou de subir, campeão da Bundesliga 2, buscar uma vaga na Conference League? Que loucura. Aí nós temos o Havaí contra o Curitiba. Jogo extra também. Aí vem os outros jogos da Premier League que a gente não comentou. O Bournemouth contra o Brentford. Se eu não me engano aqui, briga de nada. O Everton contra o Sheffield. O Sheffield já é rebaixado. O Everton já é salvo. O Newcastle contra o Brighton. O Newcastle briga por uma vaga na Europa League, né? Nesse momento tem a da Conference. Então tem que proteger da Conference e brigar por uma superior. O Sheffield pega o Luton. Se o Luton perder, está rebaixado praticamente, dependendo ali do resultado do Forrest. O Wolverham pega o Crystal Palace. Ninguém briga por nada. O Rilau pega o Al-Hazam. Já era para ter sido campeão, né? Provavelmente já foi. Ou nessa vitória aqui, já deve confirmar o título. Não confio no Milan contra o Cagliari. Assim como eu não confiava no Milan na partida passada contra a equipe do Genoa. Comentei para vocês. Não trabalha o Milan mais nesse final de campeonato. Não briga por mais nada. Para mim, o time do Milan está uma tirissa nesses últimos jogos. E aí a sequência de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Triciúma e Cuiabá. O Guarani pega o Botafogo. O Operário, a Ponte Preta. O Amazonas pega o líder Santos, com 100% de aproveitamento. O Santos junto com o Sport. O Sport, o outro líder com 100% de aproveitamento, pega o Brusque. E aquele joguinho, para quem gosta de pirotecnia, o Montreal pega o Inter-Miami. O Inter-Miami que nesse momento lidera com 32 gols marcados em 12 jogos e 18 gols sofridos. Para trabalhar gols aqui, tem sido excelente para quem gosta. Mas as cotações sempre muito esmagadas. Mas é, obviamente, jogo de pirotecnia. Assim como gostam dos americanos, aquela pirotecnia toda. A MLS não tem jogo defensivo. É jogo lá e cai, vamos que vamos. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia nesse episódio de Game of Thrones. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.